Olá, eu sou Paulo Sérgio Viana, e hoje eu estou no 30 de outubro de 2016. Tanto que eu levo um bom livro, eu tive o impulso, o amor, a compartilhar com meus amigos, com essa plenitude. Para os últimos dias, eu levo esse bom livro, e eu gostaria de falar com vocês. O tema sobre o livro, A Grande Aventura do Hungário, Ferenc Sziládi. Ferenc Sziládi é considerado como um autor clássico em Esperanto. Ele nasceu em Hungaria, em 1895, e morreu em 1895, em Sveduio, em 1895, e morreu em Svédia, e morreu em Sveduio. Esse livro é um coletivo de contos, ou se vocês preferirem, esses livros, e três livros, e, no final, essas duas, três amusas e teatrasjetas. Ferenc Sziládi é um volume, e é um livro do Hungário, um livro de Vílmos Bensic, um livro de Ferenc Sziládi. Ferenc Sziládi é um livro de dois militares, onde vocês podem compreender que essa coisa sobre militares, a cruelação de militares, o absurdo que são esses militares, marcou esse livro. Os seus contos, em esse volume, são três amusas, três distras, mas são três temas sobre militares, que são três tragicas. E, também, o que eu mais impressa a obra de um advogado, eles são advogados, são não o envolvimento dos livros, nem os históricos dos livros, quanto a mim eles são três interesses, três psicólogos, que são os livros que são os livros. E, também, o que eu mais impressa a mim, é o livro, é o estilo. Sziládi é um estilo de vida, e o estilo de vida. Eles usam todos os remédios, que eles esperam dar, porque eles expressam emoções, porque eles fazem o trabalho, o escrever, color e a vida. E, também, os seus contos, são filmes, porque vocês podem ver as escenas, as pessoas, as pessoas, as ruas, são três livros. E, também, a língua é muito simples, muito clássica, sem grandes audazções, e, também, muito bonita língua. Esse autor faz o suficiente conato em Brasília, com algumas décadas, para o seu método, por instruir o Esperanto. Eu mesmo aprendi o Esperanto, pelo método de Ferenc Sziládi, que, em seu tempo, entre nós, é conhecido como a método de Adamson. Adamson é o método, que eu apelo no livro, entre comicas, amusas, historias e bildas. Então, eu gostaria de dizer a vocês, que esse livro é muito legal, porque eu me lembro, que ele faz sila, e, até mesmo tempo, é o primeiro lugar, que pode ser a nossa língua Esperanto. Eu muito recomendo a vocês, a grande aventura de Francisco Sziládi. Muito obrigado.